Se quem não chora não mama, eu quero carnaval pra mim E quando eu saio, quando eu saio, na madrugada vai partia Levo o bloco, no coração com companhia Em meu rito o sabor, no coração sacó de novo a vitimia Rai essa bateria, sujeira a cabeça, dá uma simpatia Rai essa bateria, sujeira a cabeça, dá uma simpatia Quando eu saio, quando eu saio, na madrugada vai partia Levo o nacional com companhia, com companhia Levo o nacional com companhia Levo o nacional com companhia Luí, lakes! Música Me segue, me contigo aonde eu vou, nessa hora que eu vou, na bateria, só vou parar na batata Se quem não chora, se quem não chora, não vou, eu quero carnaval pra vim Nessa hora que eu vou, na bateria, só vou parar na batata Se quem não chora, não vou, eu quero carnaval pra vim, quando eu saio, quando eu saio Na bateria, só vou parar na batata Amém. 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 Amém.